Queridos amigos e amigas, estou aqui para convidá-los para participarem do evento Fórum Permanente da Unicamp, que vai tratar sobre o Ano Internacional do Som. 2020 foi escolhido pela Unicef para se prestar atenção nas questões do som, principalmente na importância do som na qualidade de vida no mundo e na sociedade. O evento será online no dia 7 de abril, das 14h às 17h30, e contará com vários palestrantes. Entre eles, o querido maestro Toro, da Orquestra Sinfônica de Campinas, que contará um pouco dos 90 anos da história dessa querida sinfônica. Do professor Tiago Freitas, de loteria, para a gente entender o que é loteria. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná e vai nos contar um pouco sobre o curso. Teremos também a participação do professor Sérgio Garavelli, que falará um pouquinho sobre a importância do controle da poluição sonora e qualidade de vida. E finalizando o evento, teremos a presença do professor Bruno Maziero, da Unicamp, que irá falar um pouquinho sobre a percepção sonora. Não percam, participem, fiquem atentos às inscrições. Espero vocês lá!